Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Estamos aqui em mais um vídeo do canal de Psicomedicina. Estou muito feliz em estar aqui dando continuidade a esses vídeos. Mais um vídeo maravilhoso em que eu vou falar sobre uma fruta muito especial, uma fruta fantástica, que tem efeitos nutritivos e curativos extraordinários. Mas antes de falar sobre essa fruta, eu vou pedir para que você, se não está inscrito em nosso canal ainda, não esquece de se inscrever e clicar também no sininho para receber as notificações. Se você é novo aqui, faz isso agora. E se você é novo no canal também, não fica só vendo os vídeos mais novos, não. Dá uma olhadinha aí, faz uma pesquisa, tem mais de 250 vídeos em nosso canal com assuntos dos mais variados, vídeos muito importantes que vão contribuir com certeza para melhorar a sua saúde, para ajudar você a conseguir evitar várias doenças perigosas. Porque a medicina natural, ela é antes de tudo preventiva. Ela cuida do corpo e cuida da saúde para que você não tenha que cuidar da doença. Vamos falar no vídeo de hoje sobre uma fruta especial, o mirtilo. Que não é muito conhecido aqui no Brasil, porque é uma fruta que só dá em regiões temperadas, lá no norte do planeta Terra, lá pelas regiões temperadas, frias, como Estados Unidos, Europa, Canadá, Ásia. É o mirtilo. E esse mirtilo é uma frutinha azul, é o blueberry, também chamado nos Estados Unidos de blueberry. Ele tem propriedades nutracêuticas fantásticas. O que é que vem a ser propriedade nutracêutica? É uma propriedade nutritiva curativa. É típica dos alimentos funcionais, que são alimentos que promovem a cura de doenças, que ajudam o corpo a se autocurar. O mirtilo tem muitos antioxidantes e substâncias fitoquímicos maravilhosas, que vão promover saúde e bem-estar para o teu corpo. Vamos falar no vídeo de hoje dos sete benefícios do mirtilo para a saúde, dos blueberries. E começando pelo primeiro benefício, o mirtilo é um antioxidante fantástico. Uma das frutas que tem um poder antioxidante maior que se conhece hoje em dia é o mirtilo. Eu acho que tanto quanto, ou talvez até maior do que o da Romã. E qual a importância dos antioxidantes, minha gente? Olha, os antioxidantes protegem o corpo da gente da degeneração. Porque as toxinas, elas são sempre substâncias reativas, oxidantes. E os antioxidantes vão proteger as células dos danos causados pelas toxinas. Então, nesse mundo de hoje em que está tudo envenenado, está tudo intoxicado, é imprescindível a gente colocar para dentro do nosso organismo substâncias antioxidantes. Para ajudar os antioxidantes naturais da gente também a agirem melhor. Não é verdade? Então, é uma fruta que tem muitos antioxidantes, substâncias, certo? Que ajudam a antioxidar o corpo. Isso vai ser bom também para evitar problemas cardiovasculares. Isso vai ser bom para retardar o envelhecimento. Esse poder antioxidante é dado pelas substâncias, as antocianinas presentes no mirtilo. E também os polifenóis e os compostos fenólicos. Dentre eles, a gente pode citar o resveratrol, que você já conhece, o quenferol, a quercetina, certo? E outros compostos maravilhosos. Riquíssimo em vitaminas. Ele tem muita vitamina A, a pré-vitamina A, que vai ser convertida em retinol. Então, é uma fruta extraordinária em sua riqueza nutritiva. E o poder antioxidante de uma fruta vai ser bom também para proteger o teu cérebro, os neurônios, certo? Da ação dos radicais livres, que isso a longo prazo pode gerar demência. E também proteger o coração, os delicados tecidos da musculatura cardíaca e do endotério vascular também. Os rins também são protegidos pelos antioxidantes. Então, você consumir mirtilo, você está protegendo as tuas células da degradação. Isso é o primeiro benefício que essa fruta traz. O segundo benefício do mirtilo, do blueberry, para a saúde, é que ele é excelente para a saúde cardiovascular. Ele atua sobre a microcirculação. O que é a microcirculação? Ora, o sangue sai do coração, passa pelas artérias que são de maior calibre, ele vai para as artérias de menor calibre até chegar nos capilares, que são vasos muito fininhos. Aí, nesses capilares, esse sangue vai entrar na microcirculação, que é a circulação microscópica, que é a que leva realmente o sangue rico em oxigênio, o plasma, que está rico em nutrientes, oxigênio, glicose, ácidos graxos, e todas as substâncias que são necessárias para nutrir as células de vitalidade. Então, a microcirculação é muito importante, porque é a parte final, é o elo final da circulação, onde o sangue chega e vai entregar à célula tudo o que ela precisa. E, muitas vezes, essa microcirculação está fechada, está obstruída. O que é que o mirtilo faz? Ele abre a microcirculação. Ele promove essa abertura, porque ele faz com que haja uma maior síntese de óxido nítrico no endotélio. Isso é muito importante para o sistema cardiovascular. O aumento do óxido nítrico, o óxido nítrico em condições, em níveis ideais, é algo muito importante para manter o sistema cardiovascular funcionando bem. Os exercícios físicos aumentam o óxido nítrico. Então, tudo que aumenta o óxido nítrico e faz ele estar em níveis ideais, vai melhorar todo o sistema cardiovascular, porque o óxido nítrico é um néctar para o sistema cardiovascular. Ele vai abrir a microcirculação, facilitando o fluxo de sangue para o miocárdio, fazendo com que o coração funcione melhor, com mais energia. Ele vai vasodilatar, fazer a vasodilatação periférica, fazendo com que haja uma diminuição da pressão arterial, vai controlar a pressão arterial. E o óxido nítrico também, ele vai contra a formação da placa de ateroma, ele inibe a agregação plaquetária, impedindo que se formem trombos. Então, o óxido nítrico é pró-cardíaco, ele faz bem para o coração. Muitas vezes, uma pessoa está com doença cardíaca porque tem níveis baixos de óxido nítrico. Quando chega, por exemplo, em um hospital, em uma situação de emergência cardiológica, muitas vezes o óxido nítrico está baixo. E é por isso que os nitratos, que são medicamentos que aumentam o óxido nítrico, vão ajudar esses pacientes. Portanto, gente, os compostos fenólicos presentes no mirtilo, eles vão agir exatamente no endotério vascular, que são as células endoteliais, aumentando a produção de óxido nítrico. Com isso, você vai ter vasodilatação periférica. Se você tem pressão alta, vai baixar a pressão arterial. E vai também promover um maior fluxo de sangue para os tecidos, melhorando todo o sistema cardiovascular. Porque, afinal, a função básica do sistema cardiovascular é levar sangue para os tecidos. E muitas vezes, ele não está conseguindo fazer isso. por um bloqueio da microcirculação. O bloqueio da microcirculação é um dos responsáveis pela hipertensão arterial. Porque, quando há esse bloqueio, o coração precisa bater mais forte e a pressão precisa subir para poder irrigar os tecidos direito. Então, com a abertura da microcirculação, você vai ter uma tendência a baixar mais a pressão, a controlar melhor a pressão arterial. E o mirtilo faz isso, através dessas substâncias que vão agir sobre o aumento do óxido nítrico. Além disso, esses compostos fenólicos, polifenóis e os fitonutrientes presentes no mirtilo, eles vão atuar sobre os rins, bloqueando a enzima de conversão da angiotensina em angiotensina 2. Essas substâncias vão funcionar como um inibidor da ECA, o inibidor da enzima de conversão. O que essa enzima de conversão faz? Ela vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. É o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A renina vai fazer com que haja a liberação da angiotensina 1 e vai ter uma enzima que vai transformar essa angiotensina 1 em angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Então, quando esse sistema está exacerbado, você tem a pressão arterial mais alta. E o mirtilo vai regular isso aí. Ele vai ter o mesmo efeito de um enalapril, de um captopril, só que sem os efeitos colaterais. É o que o grande mestre da medicina, o pai da medicina, Hipócrates, falou há 2.500 anos atrás. Faz do teu alimento o teu remédio. Nesse caso aqui, isso cabe como uma luva. O mirtilo vai ser um remédio para a pressão alta. Ele vai ser bom para o sistema cardiovascular. Esse é o segundo benefício dele. E cientistas já descobriram que esses compostos atuam inibindo a enzima de conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. É um nutracêutico, é um medicamento natural para baixar a pressão arterial. O terceiro benefício do mirtilo é que ele é muito bom para os óleos. Ele vai prevenir a degeneração macular. Ele tem luteína e zeaxantina. Ele tem vitamina A, que é o pré-retinol. Ele vai conter as antocioninas, que vão atuar em conjunto com essa vitamina A, favorecendo a transformação dela em retinol, para proteger os óleos. A luteína e a zeaxantina vão proteger a retina da ação dos radicais livres. E os outros antioxidantes também vão fazer isso aí. Então é tudo de bom para os óleos. Comer mirtilo vai fazer com que os seus olhos funcionem melhor. Vai prevenir a cegueira noturna. E vai fazer com que você tenha uma visão noturna melhor. Isso é conhecido na história. Que os combatentes ingleses da Segunda Guerra Mundial, os aviadores, que pegavam os aviões à noite, antes de fazer esse combate aéreo, eles comiam bastante, muito mirtilo, para poder ajudar à noite a que ele tivesse uma visão melhor. Isso é conhecido na história da Segunda Guerra Mundial. Então o mirtilo vai ter essa ação benéfica sobre a retina e sobre os olhos, protegendo esses delicados tecidos que estão presentes nesse órgão tão fantástico. Ele vai prevenir também a secura nos olhos, favorecendo a umidificação da conjuntiva. Ele vai também ser bom para quem tem miopia e está com os olhos irritados também. Ele é tudo de bom para a sua visão. O terceiro benefício do mirtilo é favorecer a visão, prevenir doenças degenerativas da visão e da retina principalmente. Então é muito importante, é um alimento que vai fazer parte da medicina preventiva para os olhos. O quarto benefício do mirtilo, isso é muito bom para os idosos, mas que também para os novos também, é que o mirtilo atua melhorando a saúde do cérebro. O mirtilo faz bem para o teu cérebro. Ele vai atuar melhorando a memória, melhorando a cognição. Isso tem um motivo, gente. É porque ele melhora a microcirculação para o cérebro. Ele melhora o aporte de sangue para o cérebro, que é deficiente principalmente nos idosos. Que estão com artériosclerose, com as artérias todas cheias de cálcio, todas enrijecidas, e que muitas vezes não conseguem levar esse sangue e entregar os nutrientes para os neurônios. Os neurônios são células muito sensíveis. Os fitonutrientes, os antioxidantes presentes no mirtilo vão proteger os neurônios também. Vão ser um fator a mais de proteção neuronal para evitar a degeneração dessas células tão importantes. Prevenindo demências de todos os tipos. Mas o mirtilo vai fazer mais além disso. Porque quando você come o mirtilo à noite, por exemplo, essas substâncias vão agir no cérebro, promovendo essa regeneração neuronal que ocorre durante o sono. Então é muito bom para você comer o mirtilo duas horas, uma a duas horas antes de você dormir. Porque ele vai abrir a circulação, vai aumentar o aporte de sangue para o cérebro, melhorando sintomas como tontura, zumbido, vertigem, certo? E os quadros neurológicos dos idosos. E vai fazer com que o cérebro fique mais forte e possa ter uma memória melhor, uma cognição melhor. Todo mundo sabe que o processamento cerebral é importante para que você possa aprender e fixar a memória. E o sono é algo primordial para isso. E muitas vezes os cientistas falam que o estudante deveria estudar e depois dormir um pouco para poder fixar os conhecimentos. Isso é verdade. Porque a fixação ocorre exatamente no processo do sono. E quando você come o mirtilo, você vai melhorar isso aí. Então se você é estudante e também está usando muito o seu cérebro, o mirtilo é uma boa pedida. Comeu o mirtilo antes de dormir, vai ajudar você a fazer um vestibular melhor e fazer as provas melhor da sua faculdade ou do seu colégio, tá bom? Bem, essa é mais uma função. O mirtilo é um excelente nutriente cerebral. O quinto benefício do mirtilo é que ele vai ser muito bom para a tua pele. Vai fazer com que a tua pele fique mais viva, mais bonita, mais viçosa, mais macia, brilhando, cheia de jovialidade. Por quê? Porque o que é de mais importante para a pele é a circulação. E como a pele é o tecido mais periférico, ela sofre mais com bloqueios da microcirculação. E o mirtilo vai, como eu já falei antes aqui, abrir a microcirculação através de um maior aporte de óxido nítrico, uma maior fabricação desse elemento tão importante para que a circulação possa fluir. Então, como o mirtilo aumenta a produção de óxido nítrico no endotélio, ele vai abrir a circulação e a pele vai ficar mais bem nutrida. E uma pele mais bem nutrida, ela vai retirar as toxinas com mais facilidade e vai se regenerar também com mais facilidade. E esses antioxidantes que vão chegar lá a partir do mirtilo também vão ajudar a pele a vencer a luta contra a ação dos radicais livres. É promovendo a regeneração da pele. A vitamina A também faz isso junto com a vitamina E. Então, o mirtilo é tudo de bom para deixar sua pele mais saudável. O sexto benefício é que o mirtilo vai ser um alimento anti-aging, que retarda o envelhecimento e também previne contra o câncer. São duas coisas que estão bem próximas uma da outra, hein? Porque todas as duas coisas têm a ver com o DNA, que é essa molécula tão importante que está dentro do núcleo da célula e que quando ela começa a se deteriorar, você abre as portas para o câncer e para o envelhecimento. Nós já estudamos aqui o envelhecimento, já falei sobre os alimentos que retardam o envelhecimento, o mirtilo é um deles. Porque os antioxidantes fantásticos que existem nessa fruta, eles vão entrar no interior do citoplasma, vão até o núcleo e vão proteger o DNA das mutações. Isso é um processo de proteção contra o câncer e de proteção contra o envelhecimento da célula. Porque quando a célula for se replicar, ela vai sempre se replicar com o DNA o mais perfeito possível. O que faz você envelhecer é quando essa réplica é feita, alterações e o DNA começa a se desgastar, começa a se degenerar, o telômero começa a se encurtar e aí protege menos o filamento do DNA. Então, mirtilo é tudo de bom para retardar o envelhecimento e também fazer com que você tenha menos chance de ter câncer. É um medicamento natural anti-câncer, para prevenir o câncer. E o sétimo benefício dessa fruta maravilhosa, verdadeiramente milagrosa, é que ela protege você das infecções urinárias, principalmente as recorrentes. Muita gente aqui já ouviu falar sobre o cranberry, que é parecido com o blueberry, que é a que nós estamos falando agora. Mirtilo é o blueberry, azulzinho. E o cranberry é parecida. É prima irmã. E as mesmas substâncias que existem no cranberry também existem no blueberry, no mirtilo, que são substâncias, são antocianinas, e também determinados carboidratos simples e especiais que vão atuar lá no trato urinário, ou seja, na uretra, no ureté, impedindo que as bactérias se fixem na mucosa. O grande problema das infecções que surgem de tempos em tempos, as infecções urinárias que não se curam nunca, que são recorrentes e que acontecem principalmente nas mulheres, é que a bactéria fica grudando no epitélio do trato urinário. E aí não consegue ser eliminada no fluxo da urina. O que é que o mirtilo faz? Ele vai ter substâncias que vão impedir essa adesão. E aí a bactéria vai soltar e aí no fluxo urinário ela vai sair e vai ser eliminada. Então o mirtilo é tudo de bom para você que está com problema de infecção urinária recorrente. Vá agora numa casa de produto natural e compre o mirtilo. Aqui no Brasil é difícil você encontrar nas feiras livres, porque o mirtilo não é cultivado em nosso país, com raríssimas exceções. São pouquíssimos os lugares onde se cultiva mirtilo. E ela vem importada. Você pode comprar nas casas de produto natural. O que eu mais prefiro é a forma congelada. Então você compra o mirtilo congelado, deixa no seu congelador e vai usando aquela quantidade que você vai comer todos os dias. Eu como geralmente um potezinho e deixo o resto no congelador. Não pode colocar na geladeira senão ele vai estragar. Dizem os especialistas que com esse congelamento perde-se muito pouco do poder nutritivo e curativo do mirtilo. Ele conserva 85% da sua força, tanto nutritiva quanto curativa. Então não tem problema nenhum comê-lo congelado. Uma outra forma de você consumir o mirtilo é você comprar nas casas de produto natural o mirtilo desidratado, que ele fica parecendo uma uva passa. Esse também vai ter suas propriedades conservadas. É muito bom também de você consumir. Eu consumo mirtilo, geralmente à noite, duas horas antes de dormir. É muito bom para a tua saúde e vai ajudar você a ter um sono melhor e vai ajudar o teu cérebro a se regenerar. Quem usa muito o cérebro precisa sempre estar comendo mirtilo. Ok? Então gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre essa fruta maravilhosa, realmente especial. Uma fruta que deve ter sido feita pela mão de Deus para ser tão milagrosa quanto ela é. Então aproveite desses benefícios. É uma fruta que tem baixíssima caloria. Ela não vai engordar você. Pelo contrário, vai emagrecer você. E eu fico muito feliz em poder compartilhar tudo isso que eu descobri com você. Ok? Espero que o mirtilo possa contribuir para aumentar a tua saúde e a prevenir várias doenças. Que você possa ter uma saúde fortalecida com essa fruta maravilhosa. Colocando ela na tua vida, tá? Bem, era essa a mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele no WhatsApp, no Facebook para que uma quantidade cada vez maior de pessoas possa receber essas informações. Um grande abraço para você de coração e até o próximo vídeo.